Fui pra TV Cultura, da TV Cultura eu tive um chefe que foi pra Bunch, que já gostava do meu trabalho lá dentro. Eu corria atrás de quero, quero, mano. Eu fazia umas coisas muito loucas. Eu invadi o banco do Corinthians, quando a gente treinava no Parque São Jorge, olha como eu sou velho. Eu invadi o banco e perguntei qual era o maior salário. Ah, mentira. Tipo, eu entrei lá no bancão, não vou falar o nome do banco, mas entrei lá no bancão. E falei, e aí, tia, qual que é o... Aí, meus caros meio rindo, se olharam. Rincon? Ou Marcelinho? Não, acho que Rincon. Não, Marcelinho. E, mano, sabe? Tipo, um negócio que ninguém sabia. Eu fui no banco e perguntei. De curioso. E eu não, eu fui de gorro, todo camuflado. Então eu sempre fazia umas paradas muito loucas, desde... De moleque. Sorte dos caras terem abraçado isso também. Corria atrás do quero, quero, em treino da portuguesa, pra mostrar os quero, quero atacando, enfim. E aí esse chefe me levou pra Band, eu fiquei um ano no esporte da Band. Quando eu tava no esporte da Band, a gente conseguiu uma entrevista, não sei se não me pergunte como, com o Mr. Bean. Nossa! O Rowan Atkinson é o nome dele, né? Não fala, né? Cara, e aí é muito louco. Porque quando ele sai do personagem, você olha na cara dele e você não acha que é o Mr. Bean. Não. Então tem uma transformação, é bizarro. É sério que ele se transforma? Você acha que é outra pessoa, velho? Ele é um cara totalmente sério. Ele é um inglês, mano. Sério, formal. Ele é um, mano... E aí eu fui fazer essa entrevista com ele e falei, mano, o que eu vou fazer com o Mr. Bean pra falar de esporte? Porque eu tinha que falar num programa da Band de esporte. E tinha várias contrapartidas, tinha que assistir o filme, fazer perguntas sobre o filme. E você já desenrolava no inglês? Já desenrolava no inglês. Caralho, isso é bom aí, mano. E aí eu falei, mano, se eu levar uma camisa do Brasil pro cara, todo mundo faz isso. Tom Cruise é a camisa do Brasil. Isso aqui você fez mil vezes a piada. Mas enfim, eu vou fazer um bagulho diferente. Eu levei a camiseta do capivariano. Isso, mano. Olha aí. Eu ganhei essa camiseta... Do quê? Capivariano? Capivariano. Time de capivara. Melhor, maior time de capivari. Caralho. E quando eu cheguei lá pra ele, falei, mano, te trouxe a camisa, o maior time lá da cidade, ó. Queria que você trouxesse pra esse time. Ele que eu adorou. Falei, não, vou vestir essa camisa com todo o meu coração. E essa matéria repercutiu no nosso universo band ali, de audiência, de repercussão. Da hora. É, a galera foi, mostrou em vários programas. Fui notável mesquita, tipo essas coisas. Bombou ali na band. E daí veio o convite pra ir pro CQC, que aí a história a galera conhece um pouco melhor. Mas isso logo na sequência o CQC apareceu? Eu fui tudo uma coisa atrás da... O CQC foi... Eu fiz essa matéria, chamou a atenção lá da galera. O CQC já tava vindo, tinha uma série de testes. E eu fiz o teste com o São Paulo Campeão Brasileiro de 2007. São Paulo e Botafogo foi a última rodada. Aí eu fiz o teste. E aí eu já vesti o terno. E os repórteres, eles já sabiam que eu fazia sempre coisa meio maluca. Dentro do jornalismo esportivo. Não era tão conhecido porque eram emissoras menores. Eu fazia na Cultura, depois eu fui fazendo a Band. Emissoras com menos audiência, né? Então eu tenho uma reflexão menor. Mas dentro da galera, a galera já me conhecia. Então eu lembro... Inclusive quem foi? O Eduardo Afonso, o repórter. Nesse dia que eu tava gravando assim, ele falou... O que você tá aprontando hoje? Qual que é a sua? Mais uma, né? Porque ele viu você de terno, né? Era diferente, né? É, de terno, de óculos escuro. Eu falei... Puta, não posso falar ainda. E aí eu fiz esse teste. E aí uns dois meses depois eu tava... Olha só, eu tava cobrindo férias de um repórter do Rio, na Band Sport. Tava indo lá fazer o treino do Botafogo em Caio Martins, em Niterói. E os caras me ligaram e falaram... Mano, você pegou aqui. Se você quiser, é teu. E aí eu fui. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho